Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Trinca-ferro que não nasce pena na asa. Seria descuido, alimentação ou fundo de gaiola sujo? Pois bem, vamos falar desses três assuntos pra vocês. Eu sou o JH Pássaro de Fibra Origens, o futuro chegou, paciência é tudo. Bem, gente, todo trinca-ferro que ele tem uma gaiola que não recebe a devida atenção vai ter fruta podre. Vai ter fundo de gaiola sujo, vai ter poleiro sujo, vai ter dificuldades e mais dificuldades. Na questão da muda de bico do passarinho e da muda de pena, nem se fala, porque o passarinho está com o programa de gaiola sujo, está com o poleiro sujo, ele está com o bebê do sujo e, na maioria das vezes, também está com a fruta que já passou do tempo dentro da gaiola. Quando isso acontece, o pássaro pode desenvolver problemas. E esses problemas sempre acusam quando está na época da recuperação do pássaro, que é o período onde o passarinho acaba o período de muda. Por causa disso, tem passarinho que não acaba a muda nunca, fica na muda a vida inteira. Também tem passarinho que não cresce o rabo, fica a vida toda com o rabo curtinho. E também tem passarinho que não cresce pena nas asas. Por quê? Porque, no caso desse pássaro, ele já está totalmente infectado por parasitas. Medicação de verme não vai surtir resultado, até porque, se você pegar e dar um medicamento de verme para esse passarinho, o que vai acontecer? Ele, estando dentro da mesma gaiola, ele vai se livrar do verme, mas, porém, o verme vai voltar de novo. E, geralmente, quando você vê um passarinho que não está nascendo pena nas asas, é porque o parasita está se alojando ali e ele está devorando as novas penas que vão nascendo. E, por causa disso, o passarinho não consegue desenvolver. Fica difícil do passarinho conseguir botar pena nova para fora, porque toda pena que nasce, aqueles parasitas estão que nem formiga cortadeira, estão ali trabalhando. Falta de banho, falta de banho de sol. É difícil, tem passarinheiro que não coloca banheira para o passarinho tomar banho. Você aí, do outro lado, você fala, eu coloco todo dia, mas tem gente que não coloca. Tem pessoas que não lidam para isso, pegaram o passarinho, até gostam, mas não é fã de botar passarinho para fora, não é fã de levar passarinho para passear, não gosta de colocar banheira para o bicho, e aí o passarinho fica a própria sorte. Só que o pássaro adoece, como um ser humano que é maltratado, ele adoece. E, por causa dele adoecer, geralmente, esse pássaro vai ficar em que condição? Não, ele vai ficar na condição que vai precisar de refazer a muda de novo. Então, como que a gente resolve essa situação? Primeiro de tudo, vamos tirar o nosso pássaro de dentro da gaiola e vamos colocá-lo uma semana dentro do voador. Depois disso, a gente vai fazer o quê? Espaçar os puleiros. A gente vai espaçar os puleiros. Um puleiro, dois puleiros, você vai ver que o seu pássaro vai começar a se exercitar novamente. E aí, o que acontece? Quando o pássaro começa a se exercitar novamente, chega um ponto que as penas vão ter que nascer, porque o sangue está correndo na veia do passarinho de novo, o passarinho está respirando melhor, ele está se exercitando melhor. E por causa disso aí, meu amigo, o desenvolvimento vai acontecer. Eu me lembro que quando eu peguei o falcão, uma das asas do falcão, só depois que eu peguei, eu fui ver que o passarinho, ele estava sem pena debaixo das asas, ele estava tipo cotó. E a gente foi tratando o passarinho com vitagold potenciado. Tá, pessoal? É um medicamento que eu sempre uso aqui, ó, vitagold potenciado, ou se não, você pode estar usando aí o Avitrimudas. O Avitrimudas também ajuda pra caramba, tá? Você pode estar usando aí o Labicom polivitamínico também, ajuda pra caramba, que vai fazer essas penas nascer de novo. Aqui comigo é assim, filho. Você pergunta, a resposta vem na hora. Então, tira ele dessa gaiola, passa ele pra um voador. Se ele não estiver conseguindo voar, você coloca mais um puleiro, tá? Bota três puleiros aí. Melhora o condicionamento físico na alimentação. Mantenha a limpeza do seu pássaro. Olha, eu tô te dando as dicas de bandeja, hein? Coloque seu pássaro pra tomar sol. É muito importante o tamanho da banheira. Eu falo sempre com o pessoal aqui. Tamanho de banheira importa, sim. Eu tô com uma banheira aqui, ó, que dá certinho pro seu trincaferro tomar banho. Não vai ficar com o rabo do lado de fora. Não vai ficar apertadinho pra ele. Ele vai conseguir tomar banho. E sem dúvida, cara, você vai ver que seu pássaro, ele vai ter o tempo inteiro, entendeu? O tempo inteiro, condição de não acontecer mais isso. Quando você vê um trincaferro com rabo curto, que não nasce, sem pena nas asas, um passarinho que tá todo laqueado de pena, cabado, destruído, é porque tá faltando esses três pilares. Alimentação, descanso, entendeu? E qualidade de vida. Isso faz o diferencial. Se você tá com um trincaferro aí sem rabo, sem pena na asa, um trincaferro que tá todo cortado na base do facão, faltando pena, careca, sem pena no pescoço, amigo, começa a fazer o tratamento com vitagoldo, banho de sol, banho de banheira, começa a levar o seu passarinho pra dar uma volta, começa a tirar ele dentro de casa, porque eu falo, todo passarinheiro que ele mantém o passarinho dentro de casa por muito tempo, o passarinho acaba pegando piolho. É, piolho é umas pintinhas que fica bem aqui em cima, ó. Você olha nele, tá cheio de pintinha. Quando esses piolhos, eles não estão aqui em cima, eles estão de trás da nuca do passarinho, e olha, quase ninguém vê. Quando você bota no sol, os piolhos, eles pula fora dele. Quando ele vai pra sombra, os piolhos tornam a voltar aqui. Se ele já estiver com essas pintinhas aqui, você joga uma láxia na nuca dele, que isso aí vai acabar. JH Pássaro de Fibras Oriz, o futuro chegou, paciência é tudo.